Kamala Harris vai concorrer à presidência americana com Donald Trump, agora oficial. A democrata aceitou a nomeação durante a convenção do partido nesta quinta-feira e discursou para apoiadores prometendo lutar pelo fim da guerra em Gaza e manter o apoio à Ucrânia. Kamala Harris, de 59 anos, prometeu guiar o país para um novo caminho e agradeceu ao presidente Joe Biden por apoiar a candidatura depois de abandonar a corrida à reeleição. A nova indicada como candidata presidencial do Partido Democrata prestou homenagem aos pais e às origens como filha de imigrantes de classe média. Também abordou questões como a política internacional e afirmou estar trabalhando 24 horas por dia com Biden para conseguir um cessar-fogo em Gaza entre Israel e o Hamas. A magnitude do sofrimento é desoladora. O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar com esta guerra, para que Israel esteja seguro, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza acabe e o povo palestino possa realizar o seu direito à dignidade. Harris também prometeu permanecer firmemente ao lado da Ucrânia e dos países membros da OTAN. Durante o discurso, Harris atacou o rival, o magnata republicano Donald Trump, a quem acusou de querer atrasar o país. O candidato respondeu ao discurso da democrata na plataforma Truth Social e disse que a rival não faz nada além de falar. A noite de celebração que encerrou a Convenção Nacional Democrata após quatro dias foi marcada pelo apoio a Harris, de líderes políticos e celebridades.